Falaço! 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 Centro atrás de você, Boca! 3 e meio, mano! Meio, meio, meio! Tá 3 embaixo do janelão. Volta a subir. Tô vindo se passou L. Tem ligação. Liga, liga. 2 liga aqui. Passa ligação, se entrou ligação eu pego. Liminha tá milhando, se entrou ligação. Foco que eles vão ter que levantar. 2A, 2A. Mais um, mais um. Vai plantar default. Liminha tá passando, se passa, vai plantar. Plantar default. Boa, Boca! Nossa, eu ia falar pro Boca, se você conseguir varar, eu sempre fiz, ela vai me dar foto. Mori, rapaz!